Eu vou contar uma lenda japonesa, a lenda do Tek-Tek, que aliás eu já ouvi falar dessa lenda na internet Tek-Tek é contar a história de uma moça que estava andando no caminho do trem, na linha da trilha do trem Porém, ela acabou tropeçando e caindo quando ela acabou avistando o trem Sem ter tempo para poder se levantar, o trem partiu o corpo dela ao meio Deixando apenas as pernas e o torso, é claro, sem as pernas E ela ficou agonizando de dor até a sua morte Porém, o espírito dela não descansou, partindo para a vingança daqueles que não ajudaram a socorrer ela E qualquer um que for atravessar a ponte do local onde a moça Tek-Tek acabou morrendo Você pode ouvir um barulho de estralo, de cotovelo andando atrás de você Aí sem saber que você estava sendo seguido, o único que você ia acabar sendo perseguido pelo fantasma do Tek-Tek E acaba pegando você de jeito Essa lenda ficou muito famosa, é claro Que teve até dois filmes, a lenda do Tek-Tek Eu só assisti apenas um filme que ia contar, é claro E o fantasma do Tek-Tek Só pega aqueles que possuem alguma coisa vermelha Como no caso a camisa vermelha Ou, sinceramente, alguma parte do corpo vermelho Ou, sinceramente, porque contém a marca de sangue, é claro Aqui que tem a cor do sangue Ou se você tiver um carro vermelho Ela só está com aqueles que só tiver com cor vermelha Houve também o relato, também, que um menino Ele, quando ele estava voltando do colégio, na noite Ele ficou ouvindo barulho de estralo, também E logo ele resolveu correr para dentro de casa E quando ele ouviu o barulho e correu dentro de casa Ele acabou vendo a imagem de uma moça Que estava andando sem luz mesmo E ouvindo barulho de cotovelo estralando E aí, foi atrás dele, é claro Quando ele deu de cara com essa moça Ele foi atacado por ela Mas, porém, ela acabou fugindo Ela sumiu E deixando a marca no pescoço dele A marca de arranhão no pescoço dele E ele acabou avistando o corpo da menina Tec-tec Andando pelos trilhos do trem Então, se você for andar sozinho de noite Por aí, no local, perto da linha do trem Se eu vi um estralo do Tec-tec É melhor você sair correndo E nem olhe para trás Sai correndo, mas não se olhar para trás Porque, senão, o Tec-tec vai atacar você E aí E aí Obrigado.